Vamos começar esse momento com muita tristeza, com muita... Choro nos olhos, muito tite, muito tite, porque esses dias nós assistimos o Wagner Tragicômico Falando sobre a lacração do Peter Neynerd e o Peewee, né? Mas agora, nesse exato momento... Acabou a amizade entre Peter Neynerd e o Miguel do Peewee? Olha aí, olha aí. Gostei que agora o... Será que ele vai enxergar toda a verdade da humanidade agora que ele tem um óculos? Eu vi que a galera comentou aqui embaixo, ó. Roubou o óculos da Gabi Xavier. A Gabi pintou o cabelo de preto, tomou o lugar do Wagner. Olha aí, olha aí. Uh! Mais uma vez, nosso Wagner Tragicômico vai falar do Peter Neynerd, porque parece que a amizade esgotou e o Peter Neynerd vai voltar pro lado dos nerdolas, né? Vai sair do lado dos lacrolas. É a guerra que vai parar a humanidade. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico. Deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Fãs descobrem que... Bom, ele tá de... Ele tá de jaqueta de couro em casa, né? Ele é o... Ele é o... O... The Real Guns and Roses, né? Ele tá de jaqueta de couro em casa, cara. Olha aí, olha aí. Fãs descobrem que The Boys é de esquerda, hein? Eu não acredito. Eu não acredito que a lacração chegou no The Boys. Pergunta honesta. Alguém falou algo sobre isso? Alguém reclamou que descobriu que a série é de esquerda? Desde o início, essa série é politicamente correta e gosto dela desde o início. Tá se fazendo, né, Peter? Uma turma ficou puta porque a série começou a lacrar. Não foi o que eu perguntei, Miguel. Que a série tá lacrando mais? Isso tá mesmo. Mas sempre foi assim. Perguntei se alguém descobriu que a série é lacradora só agora. Traje The Comical Boys. Pô, tem a liga nerdola inteira que se incomodou com isso. Esse cara tem problema cognitivo? Ih, ih... É difícil de entender a pergunta que o Peter... Ficou bravo, ficou bravo. O Peter fez? O Peter falou exatamente o que eu já disse em outros vídeos. Ninguém descobriu que tem lacração em The Boys só agora. Não é o que parece. Not é the lookalike. Vou falar inglês agora igual a moia do Casamento à Seca. O que as pessoas estão falando, todas as pessoas que estão criticando mais essa temporada de The Boys que as outras, todas elas, todas elas, estão dizendo que essa temporada tem mais lacração. Estão dizendo que essa temporada está batendo muito mais na direita do que as anteriores e passando mais pano que a esquerda. Esse é o argumento de todas as pessoas. Mano, eles não têm nem vergonha de falar. Tipo assim, o Capitão Pátria, ele não é tipo assim, tipo Trump. Ele é tipo o Bigodalhos, né? E esses manos estão tipo assim, vou defender até a alma. Pô, não passa um minuto na cabeça? Então é simplesmente mentira, é simplesmente uma invenção que os lacrolas estão pregando. É essa matéria aqui, que só agora os nerdolas descobriram que The Boys é de esquerda. Só agora descobriram que o alvo de várias das críticas é o pessoal da direita. Isso aqui é um espantalho. É simplesmente mais um clássico ataque ao espantalho que os esquerdistas adoram fazer, em especial no Twitter. Aí o Peter, que bom, né? Usou o seu engajamento pra levantar esse debate falando pô, é sério, vocês viram alguém falando isso? Porque eu não vi. E aí o cara, o Miguel do Piuí, né? Depois do Peter... Piuí! O Peter explicar e fazer uma pergunta objetiva e fácil, ele fala que a Liga Nerdola inteira se incomodou com isso. Cara, a Liga Nerdola é justamente uma prova do que o Peter tá falando. Porque eu posso falar com alguma propriedade, né? O ponto da Liga Nerdola não é esse que o Miguel tá falando. Não é o que o Peter perguntou, né? O que mais que ele disse? A Liga Nerdola inteira que se incomodou com isso. Tu deveria saber, já que participou, inclusive. E tu sabe muito bem que geralmente, geralmente, as críticas dele sobre a temporada tem a ver com as lacrações percebidas. Participei de quê, cara? Tu interage mais com a Liga do que eu aqui no Twitter. Você deveria saber também. Ó, mas o Peter participou sim. Ele foi lá fazer um showzinho de pedir desculpa pros caras. Da única vez que ele falou uma coisa inteligente na vida, ele foi pedir desculpa depois. Isso é verdade. Miguel, tu tá chutando muito. Mostra aí quem da Liga disse que descobriu que a série é lacradora só agora. É só o que eu perguntei de forma honesta. Ele respondeu isso? Aí ele simplesmente tentou dar mais uma escapada falando Eu não acho que tem alguém que tá reclamando que, putz, a série virou lacradora só agora. Mas realmente acho que os canais da chamada Liga Nerdola estão mais vigilantes agora. Então, eles estão percebendo mais lacrações e postando agora. Sabe qual é um grande fur... É óbvio que ele tá errado. Simplesmente óbvio, né? Isso aqui é uma baboseira. É óbvio que ele tá errado. Ele é de esquerda. Óbvio que ele tá errado. Tem fundamento nenhum esse comentário do cara. É só ataque e espantalho. Mas tem uma forma objetiva de mostrar pra gente não ficar só tipo pô, vai lá e assiste os vídeos que você vai perceber. É muito simples. Será que a Liga Nerdola inteira é responsável por 50% de rejeição da temporada nas notas lá do Rotten Tomatoes? Ih, começou. Começou. Começou com os tomate. Começou com os tomate. Vocês têm. Vocês e não só vocês. Vocês e as Liga Nerdola pelo mundo, né? Sei lá como que é o nome das outras Liga Nerdola. In Cell Boys, né? Sei lá. Por parte do público? Todos os votos negativos, as críticas negativas foram feitas pela Liga Nerdola? A Liga Nerdola tem uma influência internacional? Será que a gente tem... Não, mas deve ter uma Liga Nerdola internacional. Não feito por vocês. Feito por outras pessoas de lá, né? Em todo esse poder é porque a Liga... Tanto que a espoleta é uma sátira de uma Liga Nerdola que provavelmente tenha uma... 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 Liga Nerdola de lá. Não com esse nome, né? Vocês entenderam. Tipo assim, um grupinho de... de youtubers reclamão, blá, blá, blá. Ai, porque no meu Letterboxd, assim como eu vi no meu face, The Boys tá cancelado, hein? Liga Nerdola está mais vigilante agora que a série tá sendo mais criticada agora. Cara, isso simplesmente não faz sentido. Nós não somos os únicos percebendo que a quarta temporada de The Boys tá muito mais lacradora que as outras. Se fosse só a gente falando, você até poderia desconfiar que esse argumento do Miguel faz algum sentido. Mas nós não somos os únicos. Cara, eu tenho a teoria. Eu, tipo assim, eu acho também que eles batem em alguns pontos a mais. Só que não é porque The Boys tá lacrando a mais. É porque antes meio que tinha sete vilões muito pá, não sei o quê. Essa temporada ela é inteira sobre o Capitão Pátria, né? O Capitão Pátria é o grande super pá, plá, plá e, tipo assim, todo mundo tá meio que cabreiro com o cara. E o Capitão Pátria é o mais ligado ao lado ali do bigode, né? Do supremacista branco, né? Então é óbvio que vai ter mais ataque a esse lado. É tudo isso, né? É o cara da temporada. Não é mais 200 mil super-herói em briga. O foco é um cara só nessa temporada. Ah, mas é porque agora tá todo mundo mais vigilante com esse negócio de cultura woke. Até tá. O que é uma coisa ótima, vale dizer, né? Isso é maravilhoso. Ótimo pra nós dar risada, só se for. Então que bom, mais um sinal de que a gente tá progredindo na guerra cultural. Isso é maravilhoso. Virou progressista? Ah, tá progredindo? Virou progressista? Tá em busca do progresso, Wagner? mesmo pra gente. Porque quem sabe daqui a algum tempo, em breve, as obras começam a diminuir mais na lacração. Na real, a série toda em cima do Capitão Pátria. Não, sim, sim, sim. Mas tipo assim, tinha outros pontos, né? Daí todo mundo foi ficando contra ele no final. Meio que tá mais explícito ele ali, né? Antes era ele e os amigos. Agora é ele, né? Ele meio que matou os amigos, né? Mas é o que eu já falei. Essa temporada de The Boys tá fazendo propaganda política anti-Trump especialmente porque é ano de eleições, então não é uma mera percepção. É isso, é isso, é isso, é isso. O Brasil é o ok porque a bandeira tem ordem e progresso escrito nela. E ordem, vocês sabem por que tem ordem na bandeira do Brasil, né? Por causa do ordem paranormal do céu, Só por isso. Não é só porque agora estamos mais vigilantes. É objetivo. Até nas declarações do produtor você consegue ver isso. Ele admitiu. Claro, ele fala, a série sempre foi sobre criticar Trump, os fascistas, não sei o quê, mas é nítido que especialmente os primeiros episódios foram muito focados em atacar o Trump. Bom, eu não vou me aprofundar muito mais nisso porque eu já... Cara, me admira o quanto que o Wagner quer muito mamar o Trump, né? Fiz um vídeo sobre esses argumentos de que só agora os nerdolas perceberam que são o alvo da piada de The Boys lá pro canal da Liga Nerdola. Inclusive, se você ainda não tá inscrito no canal da Liga Nerdola, por favor, se inscreve. Olha lá, você já tá inscrito lá pro canal... Você já tá inscrito no canal da Liga Nerdola? E eu não tô. Da Liga Nerdola, inclusive, se você ainda não tá inscrito no canal da Liga Nerdola, por favor, se inscreva. Todo domingo de manhã tem vídeo meu lá no canal e nos outros dias também tem vídeo dos outros membros da Liga Nerdola. Então, pra você que curte o meu conteúdo e que tá com saudade de me ver falando mais sobre nerdolices, vale muito a pena se inscreve lá. Como saudade, cara? Ele não fala disso todo dia. Como que tá sentindo saudade? Lá tem realmente muitos vídeos legais, muitos vídeos bons. inclusive esse apontando sobre essa falácia do espantalho que os lacrolas começaram a utilizar pra dizer só agora eles perceberam que são alvo da crítica. Ele fala que se a Liga Nerdola fosse mais vigilante há um tempo atrás, se ela... Obrigado pelo link, Wagner. Vou denunciar. Já fosse ativa assim na segunda temporada, eu acho que os comentários seriam os mesmos que dessa quarta temporada. Não seriam porque as temporadas anteriores não tinham a mesma pegada dessa quarta. Mas também não falava bem da direita. Uma coisa você tem que falar, Wagner. Nunca teve um momento onde falava bem da direita. E eles falam assim Ah, antes batia na esquerda. Não batia na esquerda. Não tem esquerda nos Estados Unidos. Já cansamos de falar. Estados Unidos é direita contra a direita 2. O esquerda deles é o bruto. Que nem colocaram. Colocaram aqui no chat, ó. Ó, cadê? De um lado você tem o supremacista supers. Do outro você tem o bruto querendo um genocídio. É, mano. É isso. É a briga da direita com a direita 2. Na verdade, tem os supers e os caras que odeiam os supers. Não tem esquerda aqui, né? Tipo assim, Ah, o povo que odeia o Trump é a esquerda. É, mas no caso do The Boys ali não é uma propaganda política de esquerda. É só um ódio aos defensores fascistas, né? Sim, a gente poderia apontar mais lacradas. Porém, o Léo Lins fez isso, né? E esse vídeo que eu fiz lá pra Liga Nerdola foi justamente reagindo a esse vídeo do Léo Lins já demonstrando que sim, a gente sabia já há bastante tempo que tinham lacradas nas temporadas anteriores também. Mas antes de continuar com o vídeo, um merchanzinho básico e eu prometo... Não, 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 não. Ele vai mostrar a Blaze? Ó, ele tem franjinha ainda, ó. A gente achou que ele tava calfo. Ó a franjinha dele. Mano, o merchan dele tá gravado há 6 anos. O cabelo dele tá curto. Meu Deus, ele tá com o mesmo merchan? Pra você que vai ser tão rápido que você não vai nem precisar pular. Eu só quero te lembrar que o canal tem parceria com o método B-Way. Método minha pica. Miguel explicou melhor aqui. Alguém falou nenhum dos integrantes da Liga Nerdola descobriu isso agora, Miguel. Ninguém falou que nessa temporada começou a lacração. Não, mas a vigilância tá maior agora. Se a vigilância estivesse ativa assim na segunda temporada, os comentários seriam o mesmo da quarta. É o que eu falei. É uma leitura bem idiota do cenário. É um ataque ao... Mas vocês faziam análise antes? Ou vocês começaram agora? Alguém aqui é um fã sido do Wagner Trage Cômico pra saber se ele fazia análise de The Boys lá na temporada passada? É um pouco menos canalha do que os lacrolas em geral estão fazendo porque eles realmente estão tentando vender essa ideia de que... Wagner, o espoleta brasileiro papo reto. Papo reto. Vai entrar pro sete, hein, Wagner? A gente só percebeu que tinha críticas à direita agora. O que é simplesmente uma mentira deslavada. Mas ainda assim ele tá tentando forçar esse discurso dos lacrolas, né? A Sakura também participou e foi respondida o que ela falou aqui? Ninguém falou isso. Falaram que começaram a lacrar mais e em mais quantidade pra um lado e não que começou agora. Por isso a pergunta do Peter. Vocês tiraram isso de que começou agora do CY. Entendi. O problema é na porcentagem de lacração, então? Sim. Sim. Finalmente, entendeu? Caralho, mano. Caralho. Precisou a Sakura desenhar pra você entender? É exatamente isso. O problema é que agora o foco tá quase todo na lacração pra fazer propaganda política anti-Trump. Quantos são na Liga dos Boiolas? Não, Liga dos Boiolas não. Eles são super héteros. Liga dos Nerdolas. Quantos eles são? Ah, eles devem ser uns 2 mil. A Sakura do Naruto tá aí? É, ela... Ela decidiu não ficar nem com o Sasuke nem com o Naruto e virou em céu. Trump porque estamos em anos de eleição lá nos Estados Unidos. O problema é esse. Tá lacrando demais agora. Ao ponto em que a história ficou totalmente segundo plano nos ataques... Ah, é que antes antes lacrava mas o Trump tava no governo então tudo bem. Começaram a ficar mais pesados e mais ridículos e a esquerda começou a ser retratada só como uma vítima da sociedade mesmo. Como os pobres oprimidos que estão certos sobre absolutamente todos. Que isso, Wagner? Que discurso é esse, cara? Que discurso é esse, cara? Dos pobres oprimidos? Calma aí, calma aí. Dá uma segurada, cara. Dá uma segurada, por favor. Mas os nazifascistas da direita estão articulando ali pra tentar acabar com eles mesmo assim. Cara, que isso? Tipo assim... Eles nem mais... tentam dar uma freadinha na fala eles nem pensam assim pô, será que é de bom tom? Ele acha isso ruim? Ele tá achando isso ruim, parece. A Sakura continuou. Não tenho problema nenhum com isso. Inclusive, adoro a série. Todo mundo sabia que tinha um lado preferido desde o começo. Mas ainda assim, batia nos dois. O que está... Não batia, cara. Nunca vi... Nunca vi bater. Nunca vi bater. Bem diferente agora, não dá pra negar. Apenas deixando claro que você finge não entender. Que é o motivo da pergunta do Peter. Cara, perfeito. A Sakura disse tudo, exatamente... Tá querendo transar, né, Wagner? O Wagner tá querendo transar com essa Sakura, cara. Eu não sei quem é essa menina. Eu sei que ela é streamer também, mas eu não sei a cara dela. O Wagner tá querendo... Tá querendo... Tá querendo amar. Tá querendo amar. Gente, isso. Vamos ver se a resposta do Miguel melhorou aqui. Eu acho de verdade que o Peter tá se fazendo. Eu acho que o Miguel tá se fazendo, né? O Peter... Por que que o Peter tá se fazendo? Se ele só falou a verdade? Ele foi certeiro no que ele disse? Tá se fazendo aonde? No quê? De verdade, não. Eu acho que a série tenha aumentado a lacração. Então, ele é cego. É simplesmente isso. O cara não tem canal analisando cinema, séries, obras. Não é esse o trabalho dele? Ele não consegue perceber as mensagens que a obra tá passando? Então, Wagner, mas é que tá passando faz tempo, cara. Não começou agora, não. É só porque antes você assistia com o Trump eleito e agora você tá assistindo com o Trump querendo ganhar a eleição de novo. Por isso você tá... Por isso você tá noiado. Desse jeito. Sim. É engraçado. O próprio criador da série falou também que The Boys é muitas coisas, mas sutil não é uma delas. E eu concordo com isso. The Boys nunca foi sutil. Ainda assim, justamente por não ser sutil, você consegue perceber a quantidade e a intensidade das críticas. Cara, nesses três primeiros episódios, os ataques à direita aumentaram as associações com o bigodismo. Você pode falar Ah, mas já tinha isso nas temporadas anteriores. Tinha. Inclusive algumas críticas que saíam pela culatra, né? Como... Quê? Apresentar a tempesta como uma militante feminista pra depois mostrar que, na verdade, ela era chegada lá do austríaco do bigodinho. Mas sim, já tinham essas associações. Só que eles intensificaram... Isso aí que ele falava que era esquerda? A tempesta era esquerda? Cara, isso ainda mais agora. Usaram a tempesta apenas como esse símbolo, né? Pra deixar lá a... A tempesta nunca foi militante feminista, mas é que ela tem o cabelo raspado do lado. Ele já falou no outro vídeo que ela tem o design de uma feminista. Era isso, era isso. O Wagner tá virando um conservador extremo, assim. Tem que cortar esse cabelo, hein, Wagner? O conservador fala que esse cabelo grande aí é coisa de menininha. A cruz da Alemanha na Segunda Guerra, junto com todas as outras coisas que são importantes pro Homelander, fizeram a Convenção da Verdade pra falar que a extrema-direita acredita em todas as teorias da conspiração que são todas completamente erradas e que são os terraplanistas e que todas as pessoas que defendem a direita, né? Todos os patriotas, todos os republicanos, os conservadores são utilizados como massa de manobra por essas pessoas que, na verdade, sabem que eles são todos perdedores, patéticos. Não, eu não vou ficar repetindo... A espoleta aí, ó. Tinha todas as críticas óbvias. Ah, mas já tinham críticas assim nas outras temporadas. Eram menos frequentes e, com certeza, menos pesadas até. Porque essa temporada tem todas as críticas que já tinham nas anteriores e mais. E condensadas em menos tempo. Porque em três episódios da série já tinha muita, muita, muita coisa. É impossível você falar que não aumentou. Olha aí. Não gosto das críticas, Wagner. Ele tá triste. Deixa aí. Ele tá no momento triste dele. Ele tá no momento triste. E, mais uma vez, se isso não fosse óbvio, por que que essa seria uma percepção basicamente geral, né? Mas ele acha que o que aumentou foi o combate à lacração. Então, a galera tá mais vigilante. Olha, eu não discordo da segunda afirmação do Miguel. Eu acho que o combate à lacração aumentou. A galera tá mais vigilante. Isso é uma coisa ótima. Se juntem você também, a turminha anti-lacre. Mas a lacração também aumentou. Uma coisa não anula a outra. O combate à lacração e à vigilância podem ter aumentado. E a lacração também pode ter aumentado. E se os dois aumentam, o resultado é justamente uma reprovação massiva da galera que não aguenta mais lacração e que tá vendo a série lacrando mais do que nunca. Teve mais resposta ao Peter? Ué, a série era de esquerda mas lacrava pouco. Agora tá lacrando demais. É isso que tu tá falando. O problema, pelo que tu tá dizendo, é na porcentagem de lacração. Eu não entendi qual é a dificuldade dele de entender isso. Eu não perguntei isso. Ô louco, cara, não precisa disso. Você não é assim, cara. Na verdade, eu acho que ele é exatamente assim, Peter. Você só tá fazendo força pra não ver. Tá distorcendo tudo. É que ele tem um óculos de 8 graus, cara. Tadinha, é difícil pra ele ver mesmo. Deixa quieto. Para de se fazer de linguiça que eu vou te comer em rodelinha. Ah, que isso. Vão comer a rodelinha do Inerd? Ah, que isso. Que isso, cara. Tão comendo a rodelinha do Inerd, cara. Aí ele é engraçado. Agora ele meteu uma piada porque vamos ficar de boa, Peter. Vamos ficar tranquilinho, suave um com o outro. Nós somos amiguinhos agora. Eu respondi tua pergunta categoricamente na outra resposta. Na verdade, não. Você sabonetou em todas as vezes. O Peter já começou perguntando. Alguém disse que a série só virou de esquerda nessa... Era só responder Wagner Tragicômico disse Macho Geek É... Gigante alguma coisa. Na quarta temporada? Alguém só percebeu que a série era de esquerda na quarta temporada? Alguém nega que já tinha críticas à direita nas temporadas anteriores? Era essa a pergunta. Você pode responder com sim ou não, inclusive. Mas aí foi lá. Enrolando, enrolando, enrolando. Ah, é porque a galera tá mais incomodada agora. Tá, mas alguém negou que tinha críticas à direita antes? Alguém negou que já tinha mensagem de esquerda antes? Essa era a pergunta. Até agora, ele não conseguiu responder objetivamente isso. Apesar de dizer o contrário. Aqui tem o quê? Na verdade, geral falava da lacração, mas ainda era boa. Essa temporada, se você não percebeu, a guinada que deu a propaganda política graduíta, tá sendo cego ou mau caráter. É uma baita diferença pras outras temporadas. Viu, Peter? Tá aí a reclamação. Cara, é burrice ou mau caratismo? Eis a questão. Não entendi. Quem reclamou que a série é de esquerda só agora? Esse é o ponto desde o começo. Não é possível que ele não entendeu. Esse menino aí que tá respondendo é o maior fã do trágico. Os caras que foram pro show do Santinelli estavam vestidos de Capitão Pátria. Eu acho que eles não sacaram. Eles acham que o Capitão Pátria é maneiro. Se eles sacaram, eles estão dizendo o que eles colaboram, né? Na verdade, é assim. Juridicamente, é melhor pra eles não ter entendido mesmo. Onde o Miguel foi alfabetizado exatamente? Tá difícil de entender que a pergunta é essa desde o começo da publicação? Vamos voltar pra primeira publicação. Pergunta honesta. Alguém falou algo sobre isso? Sobre isso o quê? Cara, eles têm um bot pra mandar print no Discord dos caras? Fãs descobrem que The Boys é de esquerda após três anos e reclamam na internet. Vamos lá. Miguel, se você por um acaso conseguiu assistir esse vídeo e tá tancando até aqui, eu vou desenhar a pergunta objetivamente pra você. A matéria fala que fãs descobrem que The Boys é de esquerda após três anos. O que você entende por isso? Ah, até agora os fãs não sabiam que The Boys era de esquerda. Podemos presumir que não sabiam que tinha mensagens de esquerda na obra ou então que atacava a direita na obra. Só descobriram agora. É isso que a manchete diz. Aí o Peter perguntou alguém falou algo sobre isso? Alguém reclamou que descobriu que a série é de esquerda? Teve uma única pessoa que disse isso pra justificar essa manchete? Essa é a pergunta do Peter. Tá tão difícil assim de entender, cara. Desde o início essa série é politicamente correta e gosta dela desde o início. Aqui ele quer dizer com politicamente correta inclusive parecido com o que o Léo Lins explicou no vídeo dele. As pessoas sabem. Meu Deus, a justificativa dos caras tem o Léo Lins. Já tem mensagens de esquerda e críticas à direita desde o início, né? A gente já cansou de falar isso. Então a questão é por que essa manchete? Não é só um ataque e um espantalho? Ninguém tá falando ah, mas a galera tá reclamando de lacração agora. Sim, mas isso não é o mesmo que só perceber agora que a série é de esquerda, passa mensagens de esquerda e faz críticas à direita. Consegue entender? Não é, não é. É difícil entender isso. É muito complicado. Por isso que a gente se pergunta, cara, é burrice ou é desonestidade? Eu acho que eu conseguiria fazer uma criança do ensino fundamental ainda entender a minha pergunta. Não, não, não. Pode conversar com criança não, Wagner. Deixa as crianças quietas. Deixa as crianças quietas. Eu acho que eu conseguiria. Se ela tivesse minimamente disposta, acho que eu conseguiria. Mas o Miguel não entendeu. E o pior é que o Igor aqui, ele explicou perfeitamente, novamente. Igor, que tem H. Geral falava da lacração, mas ainda era boa. Essa temporada deu uma guinada na propaganda política. E o Miguel acha que isso é a reclamação que justifica a pergunta do Peter. Não faz sentido. E aí ele continuou, não entendi. Quem reclamou que a série é de esquerda só agora? E aí o Miguel ainda fala, ué, a série era de esquerda mas lacrava pouco, agora tá lacrando demais. É isso que você tá falando. O problema, pelo que diz, tá na porcentagem de lacração. Já é a terceira vez que ele fala isso. Na verdade, é o mesmo print, viu, Wagner? Você que voltou pro começo e tá nos mesmos prints de novo. Você já leu o Sprint, já? Mas pelo jeito ele ainda não entendeu. Eu não vejo sentido nisso aqui, gente. É isso, tá todo mundo dizendo que a série tá lacrando mais. O Miguel, ele pode até achar que a série não tá lacrando mais. Ele estaria errado, mas tudo bem, ele pode achar isso. Mas ainda assim, é difícil de... Ele estaria errado. Eu gosto muito como eles decidiram, já que eles são o lado certo desde o começo. Entender que pessoas estão discordando dele e vendo que a série está lacrando mais e que sim, esse sempre foi o foco da crítica dessa quarta temporada. Cadê a honestidade intelectual dessa gente, mano? Como eu disse antes, já aprofundei mais esse assunto no vídeo da Liga Nerdola. Então, vou reforçar aqui a recomendação pra que você assista e se inscreva no canal da Liga. Mas é engraçado como tá rolando esse ping pong no Twitter com o P... Ping pong? Ah... Cadê as fotinhas? Cadê as fotinhas, criança? E eu era campeão de ping pong, cara. Cadê? Cadê? Onde foi parar as fotinhas? Tá mostrando um monte aqui. Aqui, ó. Olha aqui. Campeão de ping pong, desde criança, cara. Ping pong eu entendo, hein? Ping pong eu entendo. O assunto vai ser ping pong. Deixa comigo. Deixa comigo. Ping pong eu entendo. Peter, entre nerdolas e lacrolas, né? Tá toda hora sendo jogado pra um lado, ele faz um comentário e um lado não curte. Aí depois ele fala uma outra coisa que o outro lado não gosta também. Tá uma bagunça. Mas enfim, vídeo meio simples pra continuar desmistificando esse espantólio dos lacrolas. Espantólio. Ah, os nerdolas são tão burros que só agora entenderam The Boys. Não, definitivamente não é isso. Ah, tem uma coisa legal pra encerrar o vídeo. Vai, vai. Conta pra mim uma coisa legal. Um comentário excelente do macho geek. Aí é foda. Aí é foda. A coisa legal é o comentário do macho geek, cara. Aí é foda. O comunista usou um boné de uma HQ que critica o comunismo e os nerdolas que não entenderam The Boys. Ele falou aqui, né? Saiba por que os nerdolas não entendem The Boys. É o mesmo maluco que tá usando um boné com o emblema do Superman entre a foice e o martelo. Que é evidentemente uma crítica ao comunismo. É uma crítica ao comunismo? Eu nunca assisti Superman. Eu não tenho a menor ideia de quem tá mentindo pra mim e quem tá falando a verdade. Eu nunca assisti essa porra. Esse Superman é? Ixi, aí é foda. Aí é foda. Uma HQ. Eu acho que o macho geek até compartilhou aqui algumas mensagens da HQ, também da animação. E ainda tem até, ó, a própria galera da canhota falando Superman entre a foice e o martelo é propaganda anticomunista. Isso é bastante óbvio, né? Mas tá lá o comunista com um boné de um logo anti... Xiii! O Gabriel Pensador faz vídeo de YouTube comunista? O comunista falando que nerdola é que... Esse não é o chapéu da soberana? Sei lá. Não sabe entender as obras que consomem. Confia. Confia que é essa galera que manja muito mesmo do que tá falando. Agora sim, encerramos o vídeo. Deixa o seu like, curte, compartilha, passa adiante, deixa um comentário pra ajudar, dá uma olhada nos links ali da descrição. Se inscreve... Oi, começou uma musiquinha do nada aqui. Não, a soberana é um símbolo mais redondinho. Olha aí. Olha aí. Mais um dia de briga, hein? Aí eu gosto, cara. Aí eu gosto. Eu gosto de briga. Meu Deus do céu. Onde o Peter do Neynerd tá? Onde o Peter do Neynerd tá nesse momento? Olha aí aqui. Olha aqui. Nesse momento... Eu quero a mesa inteira. Eu quero a mesa inteira. Eu quero uma cena com a mesa inteira. Porque vocês não vão acreditar onde ele tá, tá? Nossa, o grande de pessoas se ajudam. Para de falar. Ele tá no Redcast, tá? E tem seis... Aqui. Tem 600 pessoas na mesa. Peter do Neynerd encontrou a Redpill. Cara, eu... Eu não vejo a hora de sair os cortes disso aqui. Eu vou me divertir muito. Eu vou me divertir muito.